Chegou o tubarão, o predador dos paredões Volta o tubarão pra tocar no paledão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Essa mulher fica tão linda quando tá irritada Briga, me xinga e pede tapão, tapão, tapão Na rabo a potência que ela senta, não é qualquer o que aguentar não Vai mulher, vem senta tudão, vai mulher, vem senta tudão E a potência que ela tem jogando esse botão do chão Vai mulher, mulher Bola forte, olha pra trás com tesão do seu marido É mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão do chão Vai mulher, mulher Bola forte, olha pra trás com tesão do seu marido É mulher, mulher É tão linda, quando ela fica irritada, de cara fechada Isso é o tubarão, a bater do paletão Chegou o tubarão, o pedaço dos paletões Assim ó, essa mulher fica tão linda, quando tá irritada A briga me xinga e pede tapão, tapão, tapão na raba A potência que ela senta, não é qualquer um que aguentar não Vai mulher, vem senta, tudão, vai mulher, vem senta, tudão E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher, tem bola forte, olha pra trás com o tesouro Seu pai, então vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher, tem bola forte, olha pra trás com o tesouro Seu pai, então vai mulher, mulher É tão linda, quando ela fica irritada De cara fechada E as inimiga, você me contem a boada Não joga essa porra, mas eu tô gostando E esse é o tubarão pra bater nos paredões, é isso aí papai Atualizando o pen drive Em nome da cultura do exército, vem com os sons Estou bom, hein E ja, haha, haha Obrigada.